Eu tenho escutado muitas pessoas falando sobre a síndrome pós-Covid com a Omicron, falando que mesmo as sintomáticas, as pessoas podem ter aí esses sintomas logo depois da recuperação no pós-Covid. O que é que o senhor tem acompanhado em relação diante dos pacientes, tanto os infectados, os sintomáticos, quanto aqueles que nem sabiam que estavam, mas que possam ter tido aí a longo prazo depois da doença, nessa onda aí da Omicron? Não só da Omicron, como a Covid em si, que é uma doença que se mostrou bastante grave, como todos nós sabemos, mas existe uma chamada síndrome pós-Covid. São consequências da doença. Pacientes com formas mais leves até mais graves da doença têm algum grau, pode ter algum grau de consequência no seu organismo. Desde a parte neurológica, você às vezes pode ficar muito esquecido, deficiência de cognição, de concentração, até situações mais graves, como um acidente vascular cerebral, um infarto, alterações na musculatura. Então, o Covid se mostrou bastante grave quando ele te afeta principalmente as formas que te levam ao hospital, como após essa doença. Do ponto de vista cardíaco, por exemplo, de ser uma cardio vascular, infarto, acidente vascular cerebral, se sabe que das formas mais leves às formas mais graves, claro que as formas mais graves, a prevalência é maior, você tem por um ano complicações cardíacas, né? Que pode ser desde o infarto a outro tipo de complicação. Então, é extremamente importante qualquer tipo de acometimento da Covid e de qualquer variante, você ter um acompanhamento médico regular pós a doença. Obrigado. 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 Obrigado.